Uma margua tão profunda Um amor tão grande e lindo Que bateu a minha alma Tanto de perdura e calma Pra depois me abandonar A noite deito e não durmo Sentindo a sua ausência Sem sua doce presença Não consigo acostumar Desce durmo por acaso Logo sonho com teus beijos Quase morro de desejo E acordo a solução Outros amores não quero Pois é você quem eu amo É a sua volta reclamo Por favor volte a lá Com você a vida é bela Tem mais coro, mais alegria Tem mais milhares do dia Pois nasci pra te amar Outros amores não quero Pois é você quem eu amo É a sua volta reclamo Por favor volte a lá Com você a vida é bela Tem mais cor, mais alegria Tem mais milhares do dia Pois nasci pra te amar Com você a vida é um chair A CIDADE NO BRASIL